Música Se alguém te convidar Pra tomar banho, empaqueçar Pra piquenique na barra da Tijuca Ou pra fazer um programa no Juá Menina, vai, do jeito vai Se não um dia, a casa cai Menina, vai, do jeito vai Se não um dia, a casa cai Se alguém te convidar Pra tomar banho, empaqueçar Pra piquenique na barra da Tijuca Ou pra fazer um programa no Juá Menina, vai, do jeito vai Se não um dia, a casa cai Menina, vai, do jeito vai Se não um dia, a casa cai Vai, do jeito vai Se não um dia, a casa cai Menina, vai, do jeito vai Se não um dia, a casa cai Se alguém te convidar Pra tomar banho, empaqueçar Pra piquenique na barra da Tijuca Ou pra fazer um programa no Juá Menina, vai, do jeito vai Se não um dia, a casa cai Menina, vai, do jeito vai Se não um dia, a casa cai Menina, vai, do jeito vai Menina Pra piquenique na barra da Tijuca Pra piquenique na barra da Tijuca Pra piquenique na barra da Tijuca